Oi meu bem, estou de volta com mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje vou estar tirando as fotos de meus adversários do meu filho do WhatsApp. Esse mês ele está completando 4 meses. E vamos fazer o ensaio fotográfico dele aqui em casa mesmo, como eu venho fazendo em todos os meses. Vocês ainda não viram os vídeos anteriores, vai lá conferir, tá? Então é isso gente, vou mostrar para vocês eu montando o cenário e vou mostrar também as poses. Tudo já montou, Bruno. E vou mostrar também, eu tirando as fotos dele, as posições que eu colocar ele. Eu vou estar mostrando tudo. Então é isso, assiste o vídeo até o final. Que correria gente, o bebê acordou quando eu estava montando o cenário, aí eu não consegui filmar. Mas ficou assim gente, eu fiz de tudo para passar essa cortina, como ficou amassada. Vou tentar tirar na edição, né? Peguei esse abajur ali do quarto, estou tentando esconder aquele fio ali. Ó, o bebê está aqui no meu copo. E esse tapete gente, maravilhoso. Peguei emprestado com uma amiga minha. Está cheiroso não, você está mostrando. Nem minha roupa fica tão cheirosa aqui nesse tapete, tá? Sinceramente. O sapazinho, né? Que eu já mostrei no vídeo anterior para vocês. Nas fotinhas dele de três meses. E é isso gente, ele está bem chatinho, mas vamos lá, né? Vamos tentar tirar as fotos. O cenáriozinho esse mês ficou bem simples, né? O que vai dar o destaque mais é esse tapete mesmo. Então é isso, eu vou lá começar a tentar tirar as fotos. Deixa eu mostrar o look do menino, gente. O bichinho, gente. Está com um monte de picadinha de muriçoca. Que aqui em casa não tem não, só mostra. Aí, essas picadinhas de muriçoca como é grande, dá para tirar na edição de vídeo, né? Não mamãe, mamãe vai tirar na edição. É, dá para tirar. Dá para tirar. Ai, amor, obrigada. Pedi para eu não pegar ali a picadinha dele. Você esquece, esquece, né? É, obrigada, viu? Já pensei. Obrigada. Aí, essa camisa, gente, que ele ganhou. Eu via tão grande essa camisa. Eu ia deixar para olhar, sei lá, bem mais para frente, né? Porque o menino vai fazer quatro meses agora, falta dois dias. Aí, minha mãe disse, mulher, olha aquelas camisas vestidas na gaveta dele que ele ganhou. Porque senão vai se perder. E olha para aqui, minha gente. Ela é um tamanho P. Eu estava olhando na etiqueta. Só estou dizendo assim, tamanho P. Mas, assim, ela aqui está até folgadinha. Só que aqui na cabecinha dele, no pescoço, está bem apertada para entrar uma agonia. Porque ela é de três botãozinhos, assim. E o tamanho também, ó. Ó. Já está bem bom o tamanho. Ela tem uma banhada, assim, bem grande, né? Mas eu não vou mexer, não, nisso. E a manga também, ó. Já está ótima nele. Ai, já vai, já, já. Já vai, já. E essa bermudinha que eu troquei. Eu mostrei em um vídeo que eu tinha comprado uma bermuda para ele. Mas eu achei muito feia, né? Aí eu troquei aqui por essa. E a percatinha dele. Ó. Super combina, né? Com o lookinho. Eu vou tirar umas fotinhas agora, gente. Já comecei, gente, a tirar as fotos. Vai ficar muito linda, né? É agora que ele olhou. Ah, filha mãe. Ele está derrubando a lei. Ele está olhando aqui, ó. Isso aqui balançando. Coisa macota. É de mamãe. Minha ajudante já foi ali, ó. Ajeitar. Vamos embora para as fotos. んと lento se打ando. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E essa bolinha era a Diana Era o brinquedinho favorito dela Aí eu guardei Blu, 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 blu Meu lindo Olha a pose agora O menino já tá caindo ali Uma peleja Espero que tenha ficado alguma boa nessa posição Coloquei ele agora Coloquei ele agora deitadinho de bruxo Mas ele já tá se estressando Acho que não vai colar Ah não, essa foto E aí, como respiro É, cansei mãe, eu cansei Cansei de ter da foto Mãe Quero que ia se perdi agora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pronto, gente Agora eu vou fazer aquela foto Que eu faço todo mês Que é com o número de meses Que ele tá completando Eu faço aqui com fraldas E vou colocar ele aqui do ladinho Então, tô finalizando aqui Vou montar o número 4 Oh, meu Deus Cadê, meu neninho Ai, gente Ele tá querendo chorar Eu fiz esse 4 aqui Que eu achei ele mais bonito Não sei Vou deixar o jeito Cadê, meu neninho Cadê Eu vou pegar Vou desafio Ai, meu Deus Deus que me ajude Tirar essa foto Fotos finalizadas, gente Deixa eu falar um pouquinho aqui Da edição Eu tirei As picadinhas do Muriçol Que foi na testa dele Eu não gosto muito De mexer assim A edição de rosto Mas como era assim Pontinhos bem grandes Daí dava pra tirar Né? Então só foi isso Que eu fiz E também Ainda mexi um pouco Na Editei um pouquinho O fundo, né? Que eu disse a vocês Que tava muito amassado Aí deu uma melhoradinha Não ficou do jeito Que eu gostaria, né? Não ficou perfeito Mas deu uma melhorada Então na edição A edição ainda melhora Um pouquinho a luz Porque não tem uma câmera Profissional Longe disso Então dou uma melhoradinha Um pouquinho na luz Nada muito Pra não ficar muito forçado, né? Eu gosto de uma foto assim Bem natural Não gosto de usar efeito Filtro Essas coisas assim Eu só dou uma ajustezinha Na luz Na saturação Bem pouquinho Pra ficar Uma A qualidade, né? Melhor, mais bonita Mas daí Só foi isso mesmo Que eu fiz Nas minhas fotos mesmo Eu não gosto de usar nada Nada, nada Só o caso, né? Se eu tiver com uma espinha enorme E der pra tirar Eu vou tirar Mas nada de mexer No rosto Modificar, entendeu? Nada disso Eu amei o resultado das fotos Comenta aqui Se vocês gostaram também A minha preferida Foi a que eu coloquei primeiro A que ele tá no sofazinho A primeira foto Foi a minha favorita Eu não canso de olhar Tô olhando assim Direto Ainda vai ter vídeo Do mês de aniversário dele, né? Tô esperando Passar a virada do ano Porque como ele completa Dia 31 Então vou esperar Passar a virada Pra mim fazer O bolinho dele Mas vai ter sim O bolinho dele De quatro meses Não vou deixar de fazer Gente, lembrando também Que as fotos Que são tiradas Do meu celular Meu celular No Xiaomi É... Meu Deus 11 Pro Eu não tô bem lembrada Mas é 11 Pro E a iluminação Que eu uso, gente É a luz A luz do sol, né? É bem aqui no meu terraço Que é bem arejado Tem bastante janela Então fica uma luz Bem legal, né? Uma luz natural Então é isso, gente Eu sou vidioso Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece De deixar o like, tá? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma